Quando Chico Xavier tinha apenas 20 anos, dois personagens importantes surgiram para marcar a sua vida, a menina Angelita e sua extremosa mãe. Lições para Angelita contém 20 mensagens repletas de ensinamentos preciosos, repassados de mãe para filha a partir do dia a dia que ambas vivenciam e também das perguntas que a menina faz sobre os mais diversos temas acerca da existência. São lições para todas as pessoas, a receita segura para a construção do homem de bem, meta que todos nós devemos buscar. Lições para Angelita, uma obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito João de Deus e organizada por João Marcos Beguelin. Lições para Angelita, um lançamento, Vinha de Luz Editora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto